Não dá pra acessar a praia? Tá bom, tá bom. Valeu, parceirão. Ô, queridão, obrigado, hein, valeu. Tá bom, fechou. Beleza, valeu, mestre. Fala, galera, do Rolê Paralegos. Hoje a gente vai conhecer a Praia da Penteceira. E a galera tá na ripa aqui, bicho. A galera tá trampando pra caramba. Essa é uma das duas entradas que tem aqui pra acessar a praia. A gente parou o carro ali, o pessoal tá mandando bala ali na obra, fala aí, Joãozinho. Tô trocando as tubulações ali, a rua tá inteira e ter de trato. Legal, legal. Provavelmente quando você vir vai tá bem top aqui pra você curtir essa praia de brava. Vamos lá? O João fazendo a preza. Fala aí, Joãozinho. É, o João tá fazendo a praia do burro de carga aqui, ó. Foda a praia agora, o Rafael para no lugar ruim. Ele fala, enche o culo, ele fala, leva, João. Tô levando a mochila de equipamento. É lógico. Isso aqui é uma segunda entrada opcional, pra Praia da Penteceira. O cara privatizou tudo o bagulho. Aqui, ó. Zoado passar aqui. Aí, ó, os donos aí das casas aí, ó. Nem pra fazer um asfalto aqui, né? Dá hora, hein, galera? Obrigado aí, viu? Vocês pegaram tudo aqui do lado. E nem agilizou aqui pro pedestre, né? Tá certinho. Aqui no estacionamento, ó. Você pode vir com o carro se ele tivesse suave. Por isso que eu falo que dá pra vir tão perto. Ó a pracinha. Bem-vindos à Praia da Penteceira. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 No próximo rolê. Agora ficou animado. Se inscreva. Se inscreva.